a famosa ATK, então bora, vamos que vamos, balada aqui, balada de lá, BRNZ no avanço, encontra, faz a kill no Cooper, Flon eliminando o Turtle, BRNZ no Double Kill no Flon, hate, cobra, insane, cai, Free Kazoid eliminando o Exit e vende o Double Kill no Henrique, é uma situação de 3x1, BRNZ tentando, já se reposiciona, ok, abre e finaliza com o Double Kill, Free Kazoid hate, Triple Kill do BRNZ, fala do Golt, chegou o Rei, aí Lucas, seja bem-vindo ao meu futebol, ciclo de duração já foi feito, vamos GG em cima da Impa, é isso, é isso, a praia de energia positiva, Free Kazoid eliminando o Turtle, BRNZ, Insane devolve, hate, cobra por cima do Insane, 3v3 é tudo igual, porque que não tô no fluxo, porque eu cheguei agora, eu parei de ver a transmissão do trabalho agora, aí já tava no terceiro mapa, eu vi que, pô, tem muita gente fazendo, eu vi que tem Gaulês, Michel, Tails, Atomic, tem muita gente, aí eu cheguei agora no terceiro mapa, tá ligado? Aí eu vi que o MIBR ia começar e não tinha transmissão em PT-BR, eu falei, pô, eu vou vir pro jogo do MIBR, já que o fluxo geral tá fazendo. Foi isso que rolou, já é, Fly, tamo junto. Abrindo, Exit, eliminando o Truck Lover, e olha só o Cooper cobrando, BRNZ, cai, Cooper na marcação, calmou, calma, vem a smoke do Cooper, tá de olho, marcando, Exit, tá pulando, Cooper tá de olho, na marcação, abre, finaliza, Exit, cai. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entra agora no Skin Smoky, logo com o seu Steam, utiliza no link da descrição e clique em receber gratuitamente 5 dólares e pronto. Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas skins, que já enjoou em skins novas do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo, bora formar suas skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Vamos junto, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Olha agora, eu saí do meu trampo agora, aí o fluxo tava já no terceiro mapa. Aí, pô, eu nem abriu uma transmissão no meio da transmissão dos caras, tá ligado? Porque eu vi que o Gaulete tá fazendo, o Michel, tá fazendo mó galerão. Aí eu falei, pô, mano, já tem mó gente fazendo, tá todo mundo já assistindo o jogo, já tá no terceiro mapa, pô, não vou entrar de maluco, tá ligado? Aí eu vi que tava começando o jogo do MIBR e não tinha transmissão PTBR. Aí eu falei, pô, vou dar essa moral pros CRI aqui do MIBR e vou fazer, tá ligado? Porque o fluxo já tava no último mapa já. Aí, pô, nem ia chegar do nada também, né? Não ia chegar do nada. Deixar pra quem tá fazendo o corre desde o início, pô, isso é o certo. É aquilo, né, mano? Tem que pagar as contas, né, mano? Aí tava fazendo com o que eu tenho encontrado. Mas eu vi que, pô, a página do fluxo, pô, divulgou uma galerão hoje, pô, divulgou o Joker, divulgou o Michel e agora o Gaulete, né, mano? É isso. C4 plantada, bomb site A, é nosso, numa situação de 2x2. Olha só o Exit, encontra, faz o abate, rei te cai. Ok. Exit. Mano, eu tô... Muita gente? Como assim muita gente? Torcendo pra quem, pô? MBR, pô, time brasileiro, pô. Único brasileiro lá no DNA. Exit, finaliza, Fricasoid cai, ponto do MBR, 4x1. De volta. Pula. Cooper, na marcação. Pô, então vou te falar, tem chance ainda, tá? Tem chance ainda. Hate faz a parte de cima do Turtle. Insane e BRNzan devolvem. Fricasoid cobra, Insane cai. Fricasoid vem pro Double Kill no BRNzan. Tá, calmo. Calma. Foi não, COAG. Não foi classificado, não. E essa aqui é semifinal. Aí quem vencer... Ah, tá. Closet Qualify do Major foi. Fluxo, MBR, Los Grandes, 00Nation, 9Z, Corinthians, Flamengo. Foram convidados já pro Closet do Major de Paris. Closet. Foram oito equipes, eu vi, mano. Aí é que a gente hoje tá fazendo MBR pela semifinal do IEM Brasil Qualify. O mesmo qualificatório que tá rolando no Brasil, tá rolando aqui nos Estados Unidos. E olha o Exit. Fazendo Double Kill. Flamengo e Truck Lover eliminados. Tem a Smoke, Henrique, no Plant. Alô, as pequenas, tem CS, nem sabia. É, comprou a Team One, né? A Team One tem time de CS que joga nos Estados Unidos. Que é a Team One. Fernha Bang, tem a Molotov. Não, eu narrei em português dessa vez. Mas eu tô pegando narração em inglês também. Abre, Fricasoid, encontra, devolve, BRN, Zan, cai. Final é hoje? Sim. Esse jogo aqui já é a semifinal. Quem vencer aqui enfrenta a 8K valendo a vaga de uma MD3. Exit. Faz aqui pra cima, Fricasoid. Turtle, Cobra, Cooper, cai. Turtle no Plant. Gente, a C4 vai sendo plantada. C4 plantada. Bombe Site B, então, é do MIBR. É do MIBR. Turtle, na marcação, é uma situação de 4v2. Não terá retake. Eles não têm grana pra um próximo round. Não, o falha é absurdo, pô. E ele no meio de Alpe, machuca, pô, machuca. Henrique, tá pescando pelo rio. Vão em direção ali a ponte, estão no barco. Vai vir a Bang? Ainda não. Exit na marcação. Vai avançando. Estourou a Bang. Abre de costas. Pega o primeiro. Cai o Truck Lover. Flon devolve. Henrique, acerta essa balavarada no Flon. Flon tem 24 de HP. Acerta também a balavarada. Abre, não quis papo. Turtle finalizou. Ligar o ar, né, amor? Ligar o ar aqui, tá? Ah, já tá ligado. Perdeu de esquentar, então. Abre agora o Turtle. Faz aqui o pra cima do Truck Lover. Pô, do Fluxo tá ali atrás mesmo. Flon elimina o BRN Zan. Turtle faz aqui o pra cima do Flon. Hate devolve. Turtle cai. Ih, amor. Deu problema aqui, hein. O cadarço do coisa. Abre, insano. Elimino o Cooper. Frickazoid devolve. Henrique cai. Pô, quem pegou foi minha esposa. Se fosse eu pegar o do Fluxo mesmo. Fluxo esquenta que é uma delícia, pô. Exit. Oi? Vem o Turtle. Joga a granada. Tenta ler alguma informação. Não encontra. Por enquanto, o começo de round tranquilo. Tranquilos. Elis treifa. Busca. Tenha info. Faz o abate. Não existe. Joga a Bang. BRN Zan tá com ele. Frickazoid. Vai fazer uma avança pro TR. Teve a Bang perfeita. Perfeitinha. Que deixou o Henrique cego. Olha o BRN Zan. Na marcação. Calma. Flon. Pô, essa foto do Flon aí, mano. Muito nada a ver, né, mano? Abre o Turkey Lover. Toma esse dano. Insane finaliza. Pô, Insane tá jogando muito, cara. Insane tá com quanto de KD já? 12 barra 8. Tá jogando muito. Tô jogando... Poesite também. Cara, o meu BRN tá passeando, pô. BRN Zan leva esse dano, mas não foi abatido. Cooper na marcação. O C4 foi plantado. O Bomb Site já é nosso. Insane. Bota o Cooper pra dormir, mas o Frickazoid devolve. Insane cai. Aí, tá jogando o Frickazoid. Insane devolvendo. Hate caindo. Calmou, calmou. Calmou, porque o Insane tá na casa. Só tem um chatear. A galera tá dormindo. A galera tá vendo muito o jogo na... Piquetinho, tá ligado? Hate faz double kill. Frickazoid abre. O Zan, Henrique devolve no Flam. Frickazoid cobre. Henrique cai. Acontece. Muita gente vê o jogo na maciota, pô. A gente fala, depois tá quieto. Exit elimina o Cooper. Frickazoid abre. Jusca finaliza. Exit eliminado. Ponto da Mythic. Round puxa na tela. Hate eliminou o BRN Zan. Turtle no double kill. Frickazoid eliminou o Turtle em sequência. Foi. Vamos. Henrique tentando. C4 plantada. Bomb site B a descara. Henrique, de USP. Na marcação. Frickazoid. Cadê o jogo do fluxo aí, Miranda? Cara, então... Já expliquei o RDRB. Me explico mais um pouquinho. Eu tava trabalhando, pô. Eu tava narrando o campeonato que eu sou contratado. Que é um campeonato europeu. E ele acabou quase agora. Ele acabou. Tava no... O começo já do último mapa do jogo do fluxo. Olha, calma aí. Flam eliminou o Exit. Henrique cobreu o Frickazoid. Flam faz o abate no Insane. Henrique sozinho. Não vai conseguir. Mas ele pega o Kilo no Flam. Vai tentar pegar mais uma aqui pra ganhar um dinheirinho. Mas ele não consegue. A C4 história o ponto se confirma. Existe na marcação. Flam chegando pelo meio. Estreifa. Joga o Molotov lá na porta. Calma o Frickazoid. Calma. Ah, com certeza. Frickazoid. Elimina o Turtle. Recebe a Molotov. Henrique. Abre. No Scope. Toma. Frickazoid cai. Já viramos em cima da Imp? Abre agora Henrique. Eliminando o Height. Turk Love. O BRM Zan. Flam consegue a cobrança. Henrique cai. Cooper. Pega a WP. É um 3v2 Exit, pô. Mas o Insane tá vivo, pô. O Insane tá vivo, pô. Confio no Clutch. Ó. Calma. Flam tá marcando ainda. Entra na mira do Insane. Entra, Flam. Exit vai jogar o Molotov. Ok. Track Lover faz aqui o pra cima do Exit. Insane vem no Double Kill. Cooper e Flam caem. Opa, ele apagou o Molotov na hora. Lindo. É um v um. Calma. Ele vai direto, ele vai direto. Ah, o Track Lover finalizou. Crack Lover joga bem. Ok. Ok. Calma. BRM Zan. Pega o primeiro. Cooper devolve no BRM Zan. Insane finalizando o Heite. E o Flam cobrou. Insane cai. Henrique eliminando o Cooper. Turtel. O Flam é 3x1. Frickazoid sozinho contra o mundo. E ele não vai converter. Frickazoid não vai converter. Turtel. Tá na marcação. Calma. Busca. Encontra. Abate. É ponto nosso. 14 MBR. 6 Mythic. Mythic tem grana. Tem grana. No camarote. Jogando também. Molotov. Inibindo o avanço. Turtel. Inibindo o Frickazoid. First kill é nossa. Abre. Cooper eliminou o Insane. Devolveu. 4v4. Tudo igual. Tem a Smoke. Puxa uma Bang. Ok. Ok. Tudo tranquilo. Nada diferente por aqui. Existe. Fazendo abate. Henrique também elimina o Heite. 4v2. Henrique tá de olho na C4. Faz a Q no Turklover. Só tem... Já tem informação do último. Flam sozinho. 4v1. Turtle. Tá com a K47 do VSM. Que agonia. Isso. Fica aí Turtle. Fica aí Turtle. Não sai. Confia. Confia. Não renovou. Tá. Mas continua mirado. Continua. O Frickazoid tá aí. Continua mirado. Pelo amor de Deus. Turtle. Não sai. Não sai. Abre. Linda. Em cima do Frickazoid. Linda. Em cima do Frickazoid. Turtle. Avanço rápido. Turtle. Acabou caindo pro Cooper. BRNZan. Devolve. Consegue aqui. O pra cima do Flam. Trouque o Lover. Dá pra ali. Vai pro Plant. Heite elimina o BRNZan. 3v2. Nossa. Olha o Exit na Smoke. Avançou. Henrique tá com ele. Insane. Já na marcação. O Estrefando. Recebeu uma Bang. Calma. Henrique. Indo junto com o Exit. Vamos tentar entrar de frente. Enquanto o Insane tá pelas costas. Vamos tentar sanduixar os caras. 3v2. A vantagem no Merck é nossa. É só jogar na calma. Eu acho que te mando o link. Pera. Insane eliminou o Heite. E ele vai a caça. Ele que é mais. Ele que é mais. Porque logo eliminou o Insane. Esse 4 vai pro Defuse. Exit. Garante o abate. Fecha aqui então. 16.000 BR. A vitória é nossa. Então vamos para a grande... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri